Uma jovem usou a internet para mobilizar um grupo de pessoas para ajudar no resgate dos animais no Pantanal. O trabalho de voluntários tem sido essencial para mudar o destino dos bichos. É o que você vai ver agora na nossa série especial. Ela começou a se mexer. Cruzada essa estrada é como atravessar um resumo do que está acontecendo no Pantanal agora. Muito fogo, animais mortos e descaso. Mas também exemplos de espécies que lutam para sobreviver e de pessoas empenhadas em salvá-las. Eduarda Fernandes, a Duda, é uma voluntária. Ou melhor, é avoluntária. Na caçamba da caminhonete, acompanhamos uma ronda em busca de animais debilitados pelas queimadas. É o melhor horário para ver a movimentação dos bichos com hábitos noturnos. Entre eles, os cães do mato, as antas e os felinos, como esta jaguatirica. Estava andando bem, estava conseguindo deslocar bem. Então não há necessidade de interver. É pela luz refletida nos olhos do animal que Duda identifica a espécie no meio da escuridão. Você consegue saber se é mamífero, se é felino, se é um réptico. Passamos por pequenos coelhos. Rúfalos selvagens. Nenhum dos bichos avistados até agora está ferido. Mas nem sempre é assim. Aqui é uma área que pegou fogo. A gente anda alguns metros e encontra o corpo de uma anta com sinais de queimadura nas patas. E mais aqui na frente, o filhote dela, também morto. São vítimas do incêndio. As mortes dessas antas mudaram o destino de muitos outros animais no Pantanal. Duda e o namorado encontraram mãe e filha ainda com vida. Com as patas muito queimadas e assim, é um bicho selvagem. Quando você viu o tanto que ela estava mal, ela deixou eu tocar nela. A anta não conseguia se levantar. Estava muito magra e desidratada. A gente ficou das nove da manhã até as quatro da tarde tentando amenizar o sofrimento. Fizemos uma cabana em cima dela porque ela estava no sol. Estava um dia muito quente. Para mim foi inadmissível aceitar uma anta fêmea com um filhote tão novo do lado morrer. Na verdade, por falta de tempo. Por falta de preparo para resgate do animal. A guia turística de 20 anos não se conformou. Começou uma mobilização pela internet. Conseguiu um pouco de dinheiro para a causa e muita boa vontade. É ela a responsável pela rede de voluntariado que atua no resgate e tratamento de animais na região de Porto Jofre, uma das mais atingidas pelo fogo no Pantanal matogrossense. Ela é de lá, então a força de vontade que ela criou para fazer com que outras instituições, outras pessoas abraçassem junto com ela essa causa, é muito importante. Porque nós somamos o conhecimento da real situação através da Duda. A bióloga gaúcha Natália é uma das voluntárias que foram ao Pantanal se juntar à Duda. Eu fiquei sabendo desse projeto através de um amigo meu e na hora me voluntariei para estar aqui para poder ajudar a amenizar essa situação toda que está acontecendo. Eu me sinto na obrigação, primeiramente pela minha profissão e na verdade para tentar preservar essa fauna toda que existe aqui, que é muito importante para o ecossistema em geral. Onças, jacarés, aves, não importa a espécie, eles tentam salvar. A gente também não entende o porquê que um animal vale mais que outro, porquê que uma onça vale mais que uma anta. Nós não estamos aqui para fazer, para selecionar qual animal nós vamos salvar. A gente está aqui para salvar todos os que aparecem na nossa frente. Porquê que para uma onça tem e para uma anta não tem? Uma anta, a anta também está em extinção. Aliás, a anta está mais em extinção do que uma onça. O coati voltou para a natureza. Três dias e está bem. Mas o caso da jaguatirica, desnutrida, desidratada e com os tendões das quatro patas queimados, era grave demais. Para mim, a infelicidade era uma das jaguatiricas que a gente observa, que a gente tem contato, tem vários vídeos no meu celular delas. Ela estava com queimaduras de terceiro grau, horríveis, com nervos expostos. Infelizmente, teve que eutanasiar, tem que amenizar o sofrimento, tem que parar o sofrimento do bicho. Ver um animal sofrendo é devastador, mas ver um que você tem conhecimento, você sabe, você tem uma rotina ali, é... sem palavras. Os voluntários perceberam que mesmo os bichos que não são atingidos diretamente pelo fogo, ou pela fumaça, estão sofrendo com a escassez de alimentos e água. Em pontos estratégicos, eles despejam frutas e legumes e colocam coxos com água. Na ronda noturna, visitamos um desses lugares. Tudo que a gente colocou, acabou. Acabou. Que os animais estão passando muito nessa cidade. A gente colocou há quatro dias 140 litros de água e caixas de fruta. Colocamos uma caixa de banana, colocamos uma caixa de melão, colocamos muitas frutas e não ficou nem a casca. Dá pra fazer um pouquinho de diferença. Mesmo que seja um trabalho de formiguinha. São esses pequenos resultados, essas pequenas vitórias, que fazem pessoas como Duda, acreditarem no futuro do Pantanal. A natureza é soberana. Eu tenho esperança que, independente do que está acontecendo agora, o Pantanal vai recuperar. Vai demorar muito tempo para recuperar a quantidade de animais que estão morrendo com essa queimada. Vai demorar um bom tempo também para a flora recuperar, mas ele vai recuperar. A natureza é soberana.